Quando eu canto Escavada no chão Quando eu choro Quando eu choro É uma enchente Surpreendendo o verão É o inferno De repente Inundando o sertão Quando eu amo Quando eu amo Eu devoro Todo o meu coração Eu odeio Eu adoro Numa mesma oração Quando eu canto Mami Não quero seguir Enfimando o sol a sol Me leva daqui Eu quero partir De quebrando rock em sol Eu quero saber Como se dança o vaião Eu quero ligar Eu quero lugar A sol de panema Cinema e televisão Quando eu canto Que se cuide Quem não for meu irmão O meu canto Punhalada Não conhece o perdão Quando eu rio Quando eu rio Rio seco Como é seco o sertão Meu sorriso É uma fenda Escavada no chão Quando eu choro Quando eu choro É uma enfeite Surpreendendo o verão É um inferno De repente Inundando o sertão Quando eu amo Quando eu amo É que eu decoro Todo o meu coração Eu odeio Eu adoro Numa mesma oração Quando eu canto Mami Mami Não quero seguir Esdefinhando o sol a sol Me leva na via Eu quero partir Recentrando rock e roll Eu quero saber Como se dança o baião Eu quero ligar Eu quero lugar A sol de panema Cinema e televisão A sol de panema Legenda por Sônia Ruberti